segue a história você fez uma reclamatória nas suas redes sociais referente à dança especificamente, que parece que não tinham trans, e quando tinha você apontou que havia uma pessoa trans fake, você quer dizer sobre? Eu acho que recentemente todo mundo viu que teve o balé da Ivete Sangalo com 30 pessoas dançando e querendo ou não, uma mulher trans apenas, então isso já é algo triste pra se fazer, porque acho que a pessoa que indicou o balé lá só indicou uma pessoa pra pensar ah, eu vou colocar a cota trans pra falar que a Ivete Sangalo pra Ivete Sangalo falar, ah, tem uma travesti ali, já englobou tudo, acabou mas não funciona assim, e eu já vim engajando as pessoas falando que isso é errado e agora recentemente teve o caso do Pedro Sampaio que teve 18 pessoas no balé e nenhuma mulher trans então é muito triste quando a gente olha pra um lugar e não vê os nossos corpos lá porque se ela é 18 pessoas não tem nenhuma mana trans, e aí quando eu fui engajar, indagar a coreógrafa ela simplesmente digou a culpa pra política pública falando que é a política pública que tem que resolver que ela não pode fazer nada e se ela ajudasse uma pessoa não iria mudar o mundo e que eu acho isso muito errado porque imagina, o Pedro Sampaio faz 50 shows no mês imagina como iria mudar a vida de uma travesti tendo 50 mil trabalhos por mês ela podia sair da prostituição podia sair da marginalidade com esse trabalho então não teve nenhum tipo de oportunidade não sei se existiria uma cota trans, mas é muito importante ver os nossos corpos nesses espaços porque eu como bailarina a Isa, como na política também não ter a gente ali se olhando é triste porque a gente fala cadê os nossos corpos? e aí foi onde eu vi que o babado em si é mais embaixo que é quando a gente não tem mesmo a estrutura de estar nesses lugares por conta do estudo a gente não tem a estrutura de estudo estrutura familiar estrutura de ensino pra chegar aonde eles estão hoje em dia e isso lasca a gente no grande resumo que eu vejo que eu quero fazer a advogada do dia pra gente poder entender que eu acho justo que a gente tenta entender porque eu sei que agora lá embaixo vai estar alguém assim ah, mas também então vamos entender assim Pedro Sampaio, Ivete Sangalo e lembrando que a gente tá culpabilizando somente essas pessoas porque eles trabalham com a equipe a equipe que contrata a equipe que faz o contrato não são... às vezes a Ivete Sangalo tá lá cozinhando não tá nem sabendo não chega nem no ouvido não chega nem no ouvido então é importante ela tem pessoas que trabalham com ela pra que isso seja resolvido a gente tá falando não da Ivete Física mas da Ivete Jurídica que é o conjunto o contexto como colocar uma pessoa trans pra dançar se muitas vezes as meninas trans já foram expulsas de casa já foram expulsas da escola ou pelo menos não deram continuidade na escola porque tem que estar se prostituindo tá na prostituição vocês sabem que é aquela loucura sofre agressões físicas na rua e tal como que vai levar essa menina pra dança eu sei também que hoje muitas meninas trans tem mais acessibilidade graças a uma luta que vem muito antes de nós das nossas muitas morreram muitas morreram e muitas meninas tem acessibilidade mas a gente tá contabilizando ainda meninas na nossa idade na sua idade que passou por outros processos nem todo mundo dança como Maiana Reis como fazer essa menina entrar nesse mercado de trabalho se ela não está preparada tecnicamente pra dançar vamos dizer assim como eu falei eu acho que não existe muitas meninas trans na sala de aula hoje em dia porque eu pratico muito exercício em sala de aula e eu não vejo do meu lado uma mana trans isso é muito triste então acho que já estão trabalhando hoje em dia dá pra contar em uma mão no máximo 10 e se nem essas 10 que já estão trabalhando no mercado não foram chamadas pra esse tipo de trabalho eu acho justamente que tem alguma coisa que não querem mesmo colocar a gente nesses trabalhos de 10 chamaram uma porque será porque é justamente essa cota trans e como você falou dessas meninas não estarem qualificadas eu acho que vai muito mais além da técnica mas sim também do dom da dança do talento porque uma vez uma artista falou pra mim assim você pode estar cravejada de cristais mas se você não tiver um talento um dom lá em cima vai passar batido você pode ter a técnica que for mas se você não fizer o brilho da plateia brilhar você não é ninguém então claro que falta assim uma estrutura de ensino pra essas meninas mas também falta oportunidade né no balé do Pedro Sampaio foram acho que foram duas ou três porque não não passar mas pegar essas meninas pra dar um curso de dança pra inserir ela em outros lugares pra dar um outro tipo de trabalho mas não só fazem descartar a gente ou a própria escola de dança falar vou te dar bolsa vou dar bolsa pras meninas porque imagina só elas chegarem lá já foi passagem já foi o medo de fazer uma audição já foi o medo de passar um preconceito você sabe que a questão da dança ela engloba dentro da questão da empregabilidade enquanto não houver dentro a gente tá falando de um lugar específico que é o palco pra dançar mas até que chegue a auditoria precisa-se que tenha dentro de toda essa equipe pra entender né não a gente precisa assim quando a gente fala que a gente quer hackear o sistema e que não adianta tá só exposto digamos uma cantora uma bailarina não a gente precisa que seja em qualquer tipo de mercado musical que seja no mercado publicidade por exemplo não tô puxando o saco da empresa onde eu trabalho mas já falando na empresa onde eu trabalho nós somos em 5 no interno da empresa 5 trans quantos mil funcionários mas pra um lugar onde você vai olhar em outras empresas acho que uma só amiga eu entendo de você mas eu sei que no meio da mídia midiático tem um ego muito grande eu sei depois eu te passo em privado de histórias de mana que tá lá e a equipe falou que tenha só essa você tá entendendo? também tem isso entende não é isso que eu te falo então tem que ter consciência de classe também pra estar lá dentro pra poder apoiar outros tem que ter a consciência de classe porque o que acontece não estou falando agora do lugar onde eu trabalho em qualquer outro lugar quanto mais melhor eu acho porque tendo uma que trabalha ali outra que trabalha ali já faz uma grande diferença uma vai pra curadoria outra vai pra ali porque as pessoas só vão ter acesso a verdadeira vida do que acontece com pessoas trans seja travesti homens trans pessoas não binárias através da informação tem que ser interno a gente pra hackear a gente tem que estar dentro concordo pra que quando for feita a escolha tenham rodas de conversa explicações e outras coisas possam acontecer internamente pra que aquela vagabra porque enquanto for um mercado cisgênero embranquecido e desculpa a palavra gay porque a gente tem que falar disso a hegemonia temos que falar da hegemonia nunca uma gay mas sempre uma gay quando a gente fala isso parece que a gente tá querendo criar a guerra com eles não, não é só uma alerta é a verdade leva a gente porque as suas conquistas de casamento igualitário as suas conquistas foi a travesti com o peitão de fora é muito legal tu ter uma amiga travesti e aí tu tem um amigo gay e uma amiga travesti mas o que você faz por ela? o que você faz por ela? não, e eu vou mais longe eu concordo com você que tem que ter trans lá dentro do sistema mas o sistema também tem que estar aberto porque às vezes essas cinco manas trans estão dentro desse sistema não dá conta porque a chefia fala assim não você sabe você sabe que olha recentemente aconteceu que a gente vai chegar a comentar mas não é fugindo do assunto aconteceu uma coisa no Emílio Ribas e aí eu cheguei pra fazer uma coisa na Ouvidoria e a Ouvidoria havia me dito que nossa semana passada nós fizemos um treinamento aqui pra questão de falar com pessoas trans da segurança eu falei vem cá não deu em nada quem fez o treinamento? foi uma pessoa cis? pois é ou foi uma pessoa trans? não dá pra flertar e dizer que tu queres melhorar um ambiente de empresa ou de qualquer outro lugar se não vai ser uma travesti que vai chegar lá e vai falar isso também já gera empregabilidade porque a partir do momento que tu leva uma travesti pra falar da problemática só que eles tem muito medo porque pra eles a gente é agressiva porque no momento que a gente começa falar dos nossos problemas querido você tem que mudar tudo o que? você tá entendendo porque tipo eu mesmo eu quando começo a falar o meu tom de voz ele sobe de um ponto que epa mas é porque você tá falando com as suas dores também não é só dor eu tive que aprender a me impor é o que a gente fala se a gente não se impõe eles vão continuar fazendo só que esse se impor na cabeça deles já é agressividade porque eles acham que a gente tem que estar de cabeça abaixo o tempo inteiro eles não esperam que a gente vá falar alguma coisa mas ó vou dar um exemplo você falou de empregabilidade vou dar um exemplo maravilhoso de Maite Schneider ela é convidada a estar pra quem não sabe Maite já esteve aqui quero trazer novamente Maite Schneider é sempre convidada pra estar em empresas pra preparar o ambiente eu já fui convidada pra uma palestra num hipermercado aqui perto pra preparar o ambiente e falar sobre o banheiro porque a gente ainda tem que falar sobre o banheiro século 21, 2024 a gente ainda tem que falar falar sobre o banheiro falar sobre o comportamento dos outros funcionários porque não adianta você tá bom, dê emprego e jogar lá não adianta tem que preparar os outros funcionários nomes sobre uma série de problemas você sabe que lá no antes de eu ir pro preço de outro emprego lá no restaurante eu tava no restaurante antes de abrir o restaurante um beijo até pra mãe Carmen ela fez Isa eu preciso que você prepare os funcionários e assim foi eu fiz uma palestra de duas horas expliquei como é que é olha é assim é assado fiz umas duas horas recebeu por isso recebi que eu acho importante isso também eu odeio quando eles chamam a gente falam ai queria dar minha habilidade pra você paga ela me pagou muito bem e logo em seguida eu ainda fiquei trabalhando na recepção que era um lugar tipo que onde você chega na Vila Mariana é a porta tu chega na porta você já se depara com uma travesti opa alguma coisa tem e dali outras coisas acontecem e isso deveria ser como exemplo pra qualquer outra empresa não adianta abrir vaga afirmativa sem preparar empresantes com certeza a vaga afirmativa ela tem que ter a preparação interna dos funcionários porque senão a pessoa trans ela vai chegar nesse ambiente ela vai sobre transfobia ela vai desistir daquele trabalho então pra gente fechar não fechar né mas pra gente dar um um corte aqui basicamente você entende que na dança que é o seu local você entende que as escolas precisam dar espaço pras meninas estudarem pra elas poderem ter essa oportunidade uma bolsa esse espaço vem da sala de aula mesmo só pra encerrar o assunto como você falou do transfake o que aconteceu também que eu expus recentemente foi o caso da Marina Sena que ela tinha ela tinha cinco bailarinas cis e são pessoas negras então também é muito importante levar essa pauta de pessoas negras e aí eles colocaram um homem gay ou não binário a gente não sabe ele se identifica e aí acabou que por algum motivo da produção colocaram ele vestido completamente de mulher igual a roupa das meninas e como ele é careca magrinho de longe as pessoas mandavam pra mim mãe você viu que a Marina Sena colocou uma travesti no balé aí eu fiquei nossa não acredito sério quando eu fui ver era uma pessoa que eu conheço também já então eu acho que nem a pessoa nem imagina que pode estar cometendo um transfake às vezes e na sociedade a gente não vai falar nomes né não pode não sei eu acho a Marina não eu já falei Marina Sena é só você pegar uma foto coloca lá Marina Sena balé você já vai ver essa pessoa que tá aí que tá usando essas vestes femininas pra fazer seu show e aí você conhece a questão do transfake você sabe o lugar que você tá ocupando vamos lá dar uma pensadinha vamos dar uma pesquisada a quem eu estou ofendendo ou a que lugar eu estou ocupando e aí a coreógrafa dela veio falar comigo sentou do meu lado uma hora e meia conversando e eu abri os horizontes dela e foi quando ela falou nossa mãe eu não tinha olhado fora da minha bolha porque eles olham numa bolha fechada Marina Sena Camarim mas quando você sai daquela bolha existe segurança existe faxineiro luz e pode ver aquela pessoa chegando no palco nossa uma travesti ai não é uma gay aí quando vê eu e a Isapota chegando no camarim ela fala também é uma gay e aí isso afeta a gente isso quem morre é a gente quem sofre é a gente não são eles que eles saem de lá botou roupa de homem eu soube dessa história eu conversei inclusive com uma pessoa coreógrafa e foi citado de que a pessoa seria não binária eu não estou aqui para dizer o que é porque eu não sou policial de gênero mas não binária também não é uma pessoa trans binária então a gente tem que também respeitar se essa pessoa é não binária e ela entende do seu local então ela tem que situar o tempo inteiro que ela é não binária o tempo todo porque senão as pessoas não acharem que nós somos não binários também e a gente luta pela nossa binariedade deixa eu comentar uma coisa com vocês mesmo que vá contra aquilo que vocês pensem a não binariedade ela está dentro do guarda-chuva trans sim mas é vou falar uma coisa que Vicenta Perrota sentou aqui e falou e Vicenta Perrota foi ela é maravilhosa ela é maravilhosa e ela falou uma coisa muito perfeita não adianta a Vicenta ela falou estou usando as palavras dela não adiantaria Vicenta com a não binariedade lida dela sentar do lado de uma Paula Velasquez e falar que sente as mesmas dores isso não vai acontecer nunca essa dor ninguém vai sentir é nossa você concorda a história é nossa quem se fodeu fomos nós e quem se fode ainda até para a não binariedade hoje estar se armando teve que vir um monte de Paula Velasquez um monte de de Zapotter um monte de Maiana Reis um monte de Paula Ferreira para poder isso acontecer se hoje fosse mais tranquilo vocês sabem você talvez não mas você sabe que há 20 anos atrás levava surra de porrete e eu levei muito pois é então hoje a gente poder estar gritando na internet quem nós somos e o quanto maravilhosas nós somos precisou que muitas manas nossas apanhassem de porrete e morressem então não pode banalizar uma luta não e ainda morre então a coleguinha é não binária mas a hora que a surra vem bater e ela decidir falar acho que eu vou tirar essa roupa ela consegue se livrar agora a gente amor é só correndo mesmo entende então desculpa também meu né porque eu acho assim cada qual a gente está falando aí a gente quando a gente entra nesse assunto eu não escolhi brigar por elas tá nem você nem você porque por mim eu não ia brigar por ninguém eu queria fazer como eu sempre comento queria fazer meu dinheiro queria fazer minhas coisas o fato de eu ter me tornada uma pessoa que começa a falar mais que a gente tem uma opinião mais aberta me traz essa responsabilidade claro de entender também o lugar de dor que essas pessoas vivem com certeza ninguém está deslegitimando não é não é sobre se deslegitimar mas essa é uma responsabilidade que eu não queria real não é assim ó eu não deslegitimo eu acho que essa luta existe mas algumas responsabilidades chegam a ser difíceis principalmente pra gente porque vamos lá a Paula nunca passou ali pela questão da prostituição você já passou eu já passei quando a gente vai entrar no meio tanto eu quanto a Maiana que a gente saiu da prostituição e a gente ainda entende como a cabeça dessas meninas funcionam e o quanto que a gente se preocupa porque quando a gente começa a falar quando a gente bota aqui a cara tapa não é porque a gente quer ficar bonitinha famosa na internet porque pra mim pouco me interessa se vier o reconhecimento a notoriedade veio perfeito porque quanto mais notoriedade mais a minha voz se exponde mais a gente tem que pensar lá nelas naquela menina lá que quando vocês começam a brigar naquela menina lá que pegou paulada de cafetina porque botou um peito financiado porque ela dizia que não ia ganhar dinheiro na rua daquela menina lá que tascou o silicone no corpo e teve um monte de inflamação porque as outras diziam que pra ser travesti tinha que botar o silicone então quando a não-binariedade afeta nas meninas isso porque a gente vai falar das meninas da rua porque se tu chega a conversar com as meninas da rua que ainda estão dentro do mercado informal elas olham pra tua cara e diz estou só repetindo o que elas falam tá entre aspas são um bando de gays doidos de palhaços a menina falou essa é a palavra que é usada pra gente que já está do lado daqui a gente começa a entender mais e ao mesmo tempo que a gente se sente mal porque a gente sente mal não dá pra dizer que a gente não se sente mal e não pela não-binariedade delas é pelas meninas que estão lá é isso é sobre isso é sobre isso que eu estou falando então quando vocês verem essas mulheres trans reclamando ai não tem união na causa ou que vocês achem que a gente está querendo não aceitar vocês porque pra mim não tem nenhum problema você pode fazer o que quiser é por elas porque a gente conhece essas histórias a gente sabe onde elas terminaram a gente sabe quantas meninas eu já fiz de muita menina na esquina mas enfim eu não vou falar de dois é isso é porque lá nos anos 70 quando teve o projeto não é projeto tarântula a operação tarântula a tarântula eram nós era o nosso segmento ai pra chegar agora você imagina vamos puxar lá uma Rogéria que é daquela época trazer a Rogéria aqui e falar Rogéria você e ela são iguais a própria non-people fala a própria non-people que não importa você entende não tudo se legitimando e eu entendo você então que essa pessoa dita não-binária reafirme que ela é não-binária porque isso daqui 10 anos também na hora de aposentadoria eu ver ela binária porque é isso que acontece vou repetir outra coisa que Vicenta falou ela falou a gente precisa ver pessoas não-binárias idosas porque nós passamos pela não-binaridade também existe uma estatística que mostra que nossos dados são muito alarmantes ainda hoje mas não existe pra eles não tem ai pessoas não-binárias nascem aqui não é ali não existe ainda não existe pessoas mais velhas mas a gente vai chegar vai chegar mas então entendam que isso é novo e que quando eu me assumo não-binária num lugar eu tenho que me assumir não-binária porque se alguém me identificar como trans eu vou estar queimando um processo que está vindo a longo prazo que a gente deixou um grupo que nem faz parte das letrinhas que é a drag queen também não estou deslegitimando não mas avançar ainda pulou a gente todo mundo pulou a gente todo mundo pulou a gente e agora mais uma não gente agora vamos esperar eu posso dar mais um toque você sabe que eu olho pra essas pessoas eu não sou psicóloga nem nada mas eu olho e eu fico me perguntando se é o medo delas se assumirem e dizer realmente eu sou uma pessoa trans e travesti e perder muita coisa porque a gente sabe quando a gente se assume eu sempre falo gente eu olho pras pessoas não-binárias não é algo que me incomoda como eu já disse pra mim eu tenho muitas amigas mesmo real eu tenho tipo uso o pronome neutro porque eu entendi que a gente que eu passei por essa fase de não aceitação então eu preciso entender que aquilo que eu passei eu estou viva pra começar a aceitar e a minha cabeça trabalha desse jeito mas eu fico me perguntando meu Deus será que dentro da cabeça dela ela o medo de dizer eu sou uma pessoa trans é tão grande né porque não deixa de ser transfobia quando elas fazem isso não eu não sou trans eu sou não-binária por medo de que como a sociedade vai pensar e a culpa não é delas a culpa é da sociedade da sociedade é um peso muito grande eu só volto a dizer isso eu acho que a gente tem que respeitar todos os ambientes as pessoas não-binárias todas todos e todes a gente reafirma isso o tempo inteiro não tá difícil entender isso o que tá difícil é não dar mais pra outro grupo tomar o nosso o nosso protagonismo novamente a Isa falou uma palavra muito que me veio pensando que ela falou assim ah eles fazem tanto faz e atualmente muito muitas vezes esse tanto faz respinga na gente porque eu falo isso eu trabalho num shopping grande e no grupo do shopping sempre mandam pessoal entrou um homem no banheiro feminino aí lá vai eu esse homem é o que? está usando mini saia shortinho barba é uma gay e aí fica essa história então uma gay entrou no banheiro feminino disse que é não-binária e aí a gente volta aquela questão vão achar que a Maiana é um homem vestido de mulher porque uma não-binária entrou no banheiro tem aquela questão quando a gente vai falar de tudo aquilo tem a questão de expressão de gênero também que também tem a expressão de gênero você viu o caso do alemão um alemão lá na Alemanha que usa a expressão de gênero feminina mas que ele você olha ele está de terno é um homem só que ele falou que é uma mulher trans ele colocou então é isso que a gente tem que tomar cuidado só que isso não depende mais do cis apontar depende de nós dentro do nosso grupo falar meninas meninos e menines vamos cada um entender o seu cada qual porque a gente está tomando o lugar da coleguinha você entende? a gente fazendo isso eles acham que a gente é o que eu vi durante esses anos meninos que se montam de drag não são não binários não sei não se montam de drag vai no banheiro e faz vídeos dentro do banheiro mostrando que entrou no banheiro só pra like só pra like essas afirmações elas são problemáticas pra gente entende? porque vai chegar uma hora que não precisa mais nada disso que vocês passaram aí e que bom se chegar essa hora e tiver tudo bem pra todo mundo mas nesse momento eu acho bem problemático se você não entender onde você é seu lugar até porque a gente vem flertando de uns anos pra cá com uma política pública que ela é completamente antitrans né? tudo bem o guarda-chuva abriu o leque abriu mas são pessoas muito jovens é que nem falar essas meninas que a gente vai chegar naquele assunto que a Paula tanto quer falar que vai vir por aí da pauta a respeito do militante de internet ah tá quero quero muito tá muito fácil mas a gente vai chegar nesse assunto até me perdi agora que eu ia falar a respeito você ia falar da minha beleza? você é linda maravilhosa cobra quanto? 8 reais 8 reais? é ou